Boa tarde, eu sou Voltaire Santos e você já está acompanhando o programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal de Itapes, sempre com a nossa Lagoa TV. E hoje, três informações muito importantes que a gente vai compartilhar e dividir com vocês a partir de agora. A primeira envolve a economia do município, o giro que o comércio vai sentir em vendas e compras a partir desta sexta-feira, porque Guilherme Shinoff, chefe de gabinete da Prefeitura de Itapes, uma importante informação precisa ser compartilhada com os nossos web telespectadores. Boa tarde, Voltaire. Boa tarde, os amigos do programa Conexão. Então, sim, Voltaire, hoje estamos rejetando na economia do município mais de meio milhão de reais, pagando a primeira parcela do décimo terceiro dos servidores públicos municipais. Então, antes do previsto, antes da data meta, a gente conseguiu antecipar isso, graças ao desempenho da competente equipe do prefeito Silvio, a equipe econômica, e conseguimos hoje estar depositando mais de meio milhão de reais na economia do município através do pagamento da primeira parcela do décimo terceiro dos nossos servidores. A segunda informação, Guilherme Shinoff, envolve os professores, envolve um recurso muito importante que está sendo encaminhado agora através aqui do gabinete da Prefeitura de Itapes. Não, na verdade, hoje estamos encaminhando, né, Voltaire? Estamos terminando agora, aqui agora de manhã, para encaminhar o projeto de VEI que autoriza o pagamento do resíduo do Fundeb dos professores, né, que é um recurso que é de expor o direito, que é um recurso que sobra dos 60% do pagamento, e hoje estamos encaminhando a Casa Legislativa o projeto de VEI para a VEI autorizativa do pagamento. E a terceira informação envolve você que está buscando uma vaga no mercado de trabalho, porque a Prefeitura Municipal de Itapes, como a gente informou durante essa semana, abriu um processo seletivo para a contratação de novos estagiários que vão desempenhar sua carreira aqui no município, aqui na gestão da Prefeitura, e está definido local, dia da prova e as dicas também para você entrar nesse processo seletivo. Guilherme, quando será a prova local e quais as dicas para passarmos para os nossos estudantes que estão ingressando e vão entrar aqui na Prefeitura através desse processo simplificado? A prova é agora dia 16, esse final de semana, às 9 horas da manhã na escola José Divino Pereira Barbosa Vino Divino. Eu quero desejar boa sorte a todos aqueles que se inscreveram, todos esses estudantes que se inscreveram e que vão participar do processo seletivo. Quero dizer a vocês que façam a prova com calma, leiam com atenção, cheguem um pouquinho antes, levem uma caneta preta ou azul, e sucesso para vocês todos que vão participar e com certeza logo logo vai ter gente aqui trabalhando conosco na Prefeitura Municipal. Trabalhar no desenvolvimento do município e, claro, um plano de carreira aqui na Prefeitura Municipal de Itapes, que é muito bacana. Bom, Guilherme Schinoff, a todos um bom final de semana. Para ti, para nós, vai ser de muito trabalho, né, Guilherme? Porque a gente vai estar envolvido com a questão das provas, vai estar envolvido com muito trabalho aqui da Prefeitura, mas mesmo tendo um bom trabalho, um bom final de semana para ti. Um bom final de semana para ti, Volter, um bom final de semana para os nossos amigos do Programa Conexão e boa sorte a todos. Lembrando, hein, pessoal, que a gente volta sempre ao meio-dia com informações do Programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal de Itapes, exibido na Lagoa TV, com as informações que impactam e fazem a diferença na vida do tapense.